Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim E volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Me fizer um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Me fizer um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Estou com raiva de você Você sabe que eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo e é sempre assim E volta pedindo desculpas e diz que me ama Sabe que é só me tocar que me leva pra cama Hoje não, eu não quero nem te olhar Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Me fizer um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Me fizer um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Me fizer um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Me fizer um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã, se você me abraçar Me fizer um carinho, pode até me beijar Mas hoje não, eu não vou te querer A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treme tudo, a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor, não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem meu amor, não diz que não Você já é a dona do meu coração 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 Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia pro meu coração Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando Deixe saudade e nada mais Por que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Diga que uma vez Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Quem é você, pra dizer o que diz por aí? Pra julgar o que sinto no fundo do meu coração? É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Música Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E às vezes chora E às vezes chora E te desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora E às vezes chora E te desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Música 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 Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar O que é que eu vou fazer sem teu amor Tô vivendo mas não tenho paz A lembrança que você deixou Dói demais Música 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 Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar Música Música Se você soubesse a minha dor Música Eu aposto que voltava atrás Música Porque a solidão que agora estou Dói demais Dói demais Música Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Seja como for Sem o teu amor Vem te ver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta O teu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Música Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando Depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem Vem Eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem Eu não aguento mais Viver aqui sozinho Vem Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem Eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta O meu sorriso Viver aqui sozinho Viver aqui sozinho Viver aqui sozinho Te desejo Te desejo Te desejo Muito além do prazer Vista Meu futuro Em teu corpo E me ama Como eu amo você Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda, conte a mim seu segredo Pro meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Vem fazer diferente o que mais ninguém faz Faz parte de mim, me inventa outra vez Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Só eu e você Linda Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Mil beijos de amor, em muitos lençóis Vem conquistar meu mundo, dividir o que é seu Só eu e você Linda, conte a mim seu segredo O meu sonho, diga quem é você Livre, nunca mais tenha medo Pois quem ama, tudo pode vencer Linda, só você me fascina Te desejo, muito além do prazer Vou aproveitar meu mundo, dividir o que é seu Vem conquistar meu futuro, com quem E a minha voz Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos, vem, acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Será Será Legenda Adriana Zanotto Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz o que é preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer Na tua vida Desenganos, hein? Acontecem Desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã talvez Quem sabe O tempo coloca tudo no teu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser Aquilo que tem que ser Será Quem sabe amanhã talvez Quem sabe Quem sabe O tempo coloca tudo no teu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe É a dor mais funda É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Não sinto Não sinto estoque de olhar Se chama amor Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Ser Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta do meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência desta dor Não tem dia Não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e domingo a solidão Meu Deus, não Eu não posso enfrentar esta dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Paula Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Amanheci sozinho Na cama rumo vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento Meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite, ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você Partir assim Se te fiz algo errado Perdão Volta pra mim Essa paixão Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo a mão sem resposta Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Fui alma pra você Fui alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Pra todo mundo ouvir De você Meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar 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 Oh meu amor, não fique triste, saudade existe pra quem sabe ter Minha vida cigana me afastou de você, por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui, longe de você, longe do seu carinho E do seu olhar, que me acompanha, já tem muito tempo Pensei em você a cada momento, sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar, essa noiva que é você Pra mim você é linda, dona do meu coração Que bate tanto, quando te vê, é a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto, quando te vê, é a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto, quando te vê, é a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quando te vê, é a verdade que me faz viver Você machuca demais, esse meu coração, depois vem chegando, sorrindo, pedindo perdão Eu não consigo entender, essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não, e não te procurar Cumprir toda vez que eu te digo, que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho, e ganhar me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu não consigo entender, essa louca paixão Eu não sou dono de mim, estou nas suas mãos Queria poder dizer não, e não te procurar Cumprir toda vez que eu te digo, que vou te deixar Você sempre arranja um jeitinho, e ganhar me faz um carinho Faz gostoso, faz gostoso demais Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Tira a roupa, fica louca Tira a roupa, fica louca Você nos meus braços do jeito que Deus concedeu Você e eu Tira a roupa, fica louca Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu te amo demais Eu sempre perdoo você Eu sempre perdoo você Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje Mesmo hoje não me conformei Pode crer Eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz Do nosso instante mais bonito A escuridão O teu olhar me iluminava E minha estrela aqui é o teu riso Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas Que se amam Em cada solidão vencida Eu desejava Um reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim O meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Há tanto tempo que eu deixei você O meu abraço E minha estrela aqui é o teu riso Coisas do passado São alegres São alegres quando lembram O meu abraço A minha adorada A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim O meu abraço O meu abraço Te amo 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 Amém. 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 Aqui quem fala é Cislando Batista. Quero mandar um alô pra meu amigo Pedro Bahia Produções e meu amigo Betão da Mansão Música São Paulo. Favorite eldestfonos dos�os Aquela que se arruma e fica linda Se perfuma e vem com ele namorar Mas ela não pode ir embora Porque aí o homem chora E vai beber de bar em bar E aí faz o coração sofrer E aí faz o homem chorar E dorme no banco da praça E de repente o guarda-lhe acordar E aí faz o coração sofrer E aí faz o homem chorar E dorme no banco da praça E de repente o guarda-lhe acordar Seu guarda eu nunca errei Dormi na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher por quem me apaixonei Seu guarda eu nunca errei Dormi na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher por quem me apaixonei Seu guarda eu nunca errei Seu guarda eu nunca errei Dormi na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher por quem me apaixonei O tipo de mulher que o homem gosta É aquela que se arruma e fica linda Se perfuma e vem com ele namorar Mas ela não pode ir embora Porque aí o homem chora E vai beber E aí faz o coração sofrer E aí faz o homem chorar E aí faz o homem chorar E dorme no banco da praça E de repente o guarda-lhe acordar E aí faz o coração sofrer E aí faz o homem chorar Seu guarda eu nunca errei Seu guarda eu nunca errei Dormi na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher por quem me apaixonei Seu guarda eu nunca errei Seu guarda eu nunca errei Dormi na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher por quem me apaixonei Seu guarda eu nunca errei Dormi na praça porque eu esperei Pra ver se passa por aqui A linda mulher por quem me apaixonei